Pois bem, nós voltamos aqui da Vila Belmiro com informações sobre o velório do Pelé nesta segunda-feira, da Bsportes, credenciada para esse evento. A gente está acompanhando a todo instante tudo o que vai acontecer. Você estava vendo ao fundo alguns torcedores que chegaram muito cedo. São torcedores que chegaram a três horas da tarde na sexta-feira, no sábado também. São torcedores que já estão aqui há quase 48 horas para acompanhar e dar o seu último adeus ao rei do futebol. É impressionante. A fila, por volta de sete horas da manhã, já tinha aproximadamente 300 pessoas. E a Wsportes está acompanhando todos os detalhes sobre o funeral do Pelé. Conforme a gente vem informando, previsto o corpo para chegar às dez horas da manhã, no Urbono Caldeira, estado da Vila Belmiro. E a todo instante você vai acompanhando informações a todo instante a respeito de tudo sobre o funeral do Pelé. Já já há imagens internas da Vila Belmiro. Já já há toda a movimentação da imprensa. Imprensa alemã, imprensa estrangeira. Além da imprensa brasileira presente aqui na Vila Belmiro. Uma grande cobertura da Wsportes. Já já há outras imagens para você. Fique ligado. Você nos acompanha também pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube. Você não vai perder nenhum detalhe. Ribeirão Preto está aqui representada pela Wsportes para o último adeus ao Pelé. E a galera que chegou aqui na sexta-feira, no sábado, para dar o seu último adeus ao rei.